Hoje nós estamos conversando com o cantor, músico e compositor Luciano Boncabelo. Luciano, agora vamos falar um pouco dessas rodas de samba, como é que elas estão. A roda de ontem é a mesma da roda de hoje, como é que fica isso? Acho que a essência acaba sendo a mesma. Acho que o que muda é o que muda em tudo. A tecnologia, a coisa do tipo de roupa, a gente tenta mudar, mas não perder a essência. Acho que tem algumas coisas que não... Não é porque nos anos 20 se beber a cerveja quente porque não tinha geladeira, que hoje a gente vai beber a cerveja quente. Acho que é por aí. E por aí vai, as mudanças vão nesse embalo. Mas a essência, a batucada a gente não perde, a poesia muito menos, o protesto muito menos, a resistência. Eu acho que está tudo ali agregado, acho que valores. E por trás dessa roda, o que que rola? Os bastidores aí do samba. Sei que você tem história para contar. É, a gente tem mudado... Acho que a questão de trás da roda, acho que é a coisa que tem mais dado ênfase, é a coisa que tem mais mudado. Acho que por quê? Por causa do público vai mudando. Hoje muitos jovens vão, jovens antigamente, não iam, não frequentavam as rodas de samba. Hoje você vê a galera de 18, 17 anos acompanhando o seu trabalho, acompanhando o trabalho da galera que tem 40. Eu com 17 anos, eu ia com meus pais, mas... Eu estava indo para o baile, ia curtir outras coisas. Gostava de samba, não desgostava, mas eu curti outras coisas. Hoje você vê a galera curtindo, em 17, 18, 20 anos, curtindo samba, cantando as nossas músicas, músicas novas. Então, da galera, da nova realidade do samba, da nova geração, da nova linhagem, do novo estilo de fazer samba, né? Eu acho que isso mudou muito a parte de trás, né? E a mulherada fazendo, a mulherada encostando na roda, cantando, a mulherada produzindo, a mulherada participando. Outro dia eu conversei isso até com o Marcelinho Moreira, sobre a participação dos joelhos. Isso é muito importante e a galera mais jovem se conscientizando que é muito mais importante também a mulherada estar junto da gente e abrir a mente mesmo e saber que hoje não cabe mais muita coisa que se foi feito e acho que isso é uma das mudanças também do que mudou hoje no samba. Eu acho que, se você me falar, eu acho que a forma de lidar com isso é bem mais aberta, bem mais sensível. Ainda tem muito, não tem jeito. A gente não vai mudar logo de uma vez para a outra, logicamente. Mas, de dez pessoas, a gente consegue mudar a cabeça de cinco e por aí. E assim a gente vai. Vai mudando, vai mudando. Mas já tem muita, muita galera fazendo samba, mulheres produzindo samba, tocando, cantando, fazendo de tudo. E aí eu quero saber, conta só aqui para mim, não tem ninguém nem vendo não. Quais são ali as histórias pitorescas? Quase que não sai, né? Pitorescas. Deixa eu ver uma que possa. Claro, que seja possível contar aqui. Que se pode contar aqui. Pô, rapaz, já vi tanta coisa. Engraçada, dos bastidores, ali, né? De um ao outro. Quarta, senão eu vou falar uma coisa engraçada. Ai, meu Deus do céu. Engraçado mesmo são as brigas, mas a briga a gente não pode falar. As brigas de casal são sempre engraçadas, né? De casal, mas de por quê? O cara está ali cantando, a mulher está vendo, aí tem uma ouca achando que outra está paquerando. É isso? É. E é isso, um está paquerando o outro. Tanto de homem, com a mulher, de mulher para homem. Mas músico já tem uma fama, né? Vamos combinar, né? É. Famar todo mundo tem, tem jeito. Mas eu acho que acaba que você rouba a cena, né? Não estou falando que eu acho legal, mas acaba sendo engraçado porque... Mas eu não... Tem umas confusões de vez em quando, né? Tem uma confusão, uma confusão. Mas eu já vi uma briga que a senhora perdeu a peruca. Que isso? Na portela. Foi engraçado. Pois é. Outra coisa engraçada também que eu, assim, penso... Não sei se você já deve ter ouvido, todo mundo já deve ter ouvido isso. Onde a vaca vai, o boi vai atrás. No seu caso, eu ouvi que onde você vai, o cavaquinho vai atrás. É verdade? Hoje nem tanto, mas já foi, né? Quando a gente estava começando, ele era mais companheiro. Hoje eu guardo ele já desafinado para não ter que tocar muito. Mas tem uma rapaziada nova, bem mais nova do que eu, que está tocando muito, né? Eu sempre toquei para me defender, para compor minhas músicas, para fazer a roda de samba, que na minha época, por incrível que pareça, quando eu comecei, sei lá, 20 e poucos anos atrás, mas era difícil ter um cavaquinho. Violão era luxo. Isso por conta da questão financeira? Eu acho que não tinha acesso. Não tinha acesso. De escola, de música. A música, o samba não era o samba... Por isso que eu estou falando. Hoje você vê a galera de 17, 18 anos fazendo música, tocando, em escola de música. Tem escola dentro das comunidades que ensina cavaquinho. Um tom de coisas que melhoraram de um tempo para cada vez. No meu tempo, para você fazer uma aula de cavaquinho, que tinha que achar o tiozinho que dava uma aula. E aí, achar a disposição, ele ficar à disposição para ele fazer uma aula. E na minha época, tinha um cara, duas pessoas. Um era profissional e o outro era igual a gente. Aí você tinha que chegar na casa do cara 10 horas da manhã, para a gente tocar 4 horas da tarde, senão passava outro, levava ele e tal. Eu aprendi a tocar cavaquinho, que eu gostava também, mas também para acabar com essa falta que o cara do cavaquinho fazia. Porque às vezes a gente fazia uma roda de samba sem cavaquinho, só com a percussão. Pô, violão eu fui tocar com 20 e poucos anos. Eu fui ter um grupo que tinha um violonista. Hoje não. Hoje a gente escolhe cavaquinho. Hoje eu faço uma roda de samba com 4 cavaquinhos, 5, 2 violões. Hoje é uma fartura. E isso mudou o samba. E aí a gente vai ver. Vamos ver como é que você está aí. Vê uma performance. Mais uma vez, outra. Isso é a nossa escola. Como toda bola de Pelé A falta de Altamino é Violão bateu e pegou Todo cavaquinho é de azevedo A voz é Roberto I E ao meio, eu me composto Calaiá Doni, boni, boni, lara Uma joia rara Guerreiro de criouco Doni, boni, lara Doni, boni, lara Uma joia rara Doni, boni, lara Mas como Como toda bola de pé A flauta de Altamino é A flauta de Altamino é Violão bateu e pegou Todo cavaquinho é de azevedo A voz é Roberto I E ao meio, eu me composto Doni, boni, lara Ué Doni, boni, lara Faz joia rara Um brilho na terra Doni, boni, lara Doni, boni, lara Gente, mal Faz joia rara Um brilho na terra Maravilha Como não? Pedi pra você tocar Já que não tava ali tocando No vídeo tá tocando aqui agora Aqui pra gente Doni, boni, lara O que dizer de doni, boni, lara E essa música Como é que foi? Pra compor essa música Essa música foi A música que mudou Minha vida Minha vida Da maioria da Da minha rapaziada Que compôs com a gente Porque foi Quando eu recebi essa música Escutei a primeira vez Eu falei Poxa, que música bonita Já tinha um pouco menos Da metade da música pronta Tinha a cabeça da música Eu falei Pô, que música legal Quem é? Ah, meu filho O Vinícius Vinícius Maia E o Ronaldo Camargo A gente começou a fazer E tal Uma homenagem A todos Que a gente considerava Os expoentes Mas dentro da poesia A gente tinha que fazer Um encaixe Pra ficar Não dá pra botar Todo mundo numa música Porque senão Vai ficar Vai virar uma bíblia Aí a gente Botou Bem setorial Assim Cada um tem E a gente Eu entrei Na segunda parte Junto com Pipa Vieira Depois o Alex Com a Gabi Terminaram o samba E mudou E o refrão Quando aconteceu Seu Dona Ivone Lara Uma Joia Rara Jovelina Pérola Negra Que são Que a gente estava falando aqui De mulheres Que se destacaram Percussoras Acabou que o refrão da música Virou o nome de duas mulheres E com toda essa ascensão Com a ascensão das mulheres Hoje no samba Que as mulheres sempre tiveram o samba Só que o regime Que não era O regime que não era Que não era tão Tão Delicado Com as meninas Na época Eu nunca fui a uma roda De samba Que não tocasse essa música É né Nunca Não Hoje a música ganhou o mundo Posso falar Quando ganha o Brasil Ganha o mundo Porque o samba É uma coisa Universal E não fica só Nesse sucesso Tem muitos outros Por aí Etamundo Vamos de Etamundo 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 é a composição De Ronaldo Camargo Vinícius Maia Luciano Boncabelo E Wagner Camargo Morre é morre Favela é favela Entrei nos guentos Becos e vielas Bati na porta Do barraco dela Pra conquistar O coração da bela Também comprei Uma faixa amarela Toda abortada Com o nome dela Saí no tapa Enfrentei um fera Mas conquistei O coração da bela De Arlindo A Tom Jobim De Chico A Zeca A Pagodim De tudo que eu aprendi Eu faço samba E amor Pra ela Por ela Pra ela Por ela Você é o que me faz bem Um pouco da nossa história Felicidade Tudo de bom Sucesso Rapaziada da produção Filó Pedro Rapaziada Cinegrafista Todo mundo Operador de áudio Obrigado Dá uma melhorada na voz Que é o meu aniversário É o meu aniversário Eita Olha só Aniversário Comecei a comemoração ontem Parabéns Viu? Felicidade Estudos de bom Eu conversei com o cantor Músico e compositor Luciano Boncabelo E pra rever Esta entrevista E todas as outras É só acessar www.alergi.rj.gov.br Ou www.cultni.com.br Obrigada pela audiência E até o próximo programa Quando estaremos Juntinhos Mais uma vez Até lá Cultni é Afirmação E transformação De um povo Eita mundo Mundo que eu criei Mundo louco De amor que só eu sei Morre é morre Favela é favela Vem ter nos guetos Becos e vielas Bate na porta Do barraco dela Pra conquistar O coração da vela